Música Quer ser conhecido, quer ser respeitado Mano, começa valorizando quem tá do teu lado Começou jogar de boa, não conhecia ninguém Respeitando todo mundo para um dia ser alguém O respeito vem de ver se independente de idade Colava com educação, um bom dia e o boa tarde Começou a ser querido, começou a ser notado no ranking Com nenhuma perna, mano, ele ser educado Um dia ganhou uma flor e daquele ele gostou Foi de uma menina linda, primeira que conquistou É um ranking verdadeiro pra alegria dos parceiros Não foi preciso dinheiro para ele ser o primeiro Aqui foi uma viagem, ele curtiu essa longa Foi preciso amizade, respeito não se compra Fechado com os amigos, fechado na Cracolândia Esse bonde é um perigo, mas sem ódio, sem ganância Pode pensar com a gente, aí se liga no que eu falo Mano, o bonde é chapa quente, só não pisa no meu calo Ah, hackeou o canal do Pelado Deixa eu que ia calar a voz dele, né mano Você tá louco, eu recalto Vai ter que fazer muito mais assim, ó Agora houve vantagens, rosas foram subindo Veio estrela do charme, meu parceiro tá fluindo Ficou muito conhecida, agora a geral já conhece O menino mal humilde, tava lá no interesse Não vou esquecer do dia que conquista é importante Todo servo é aplaudiu quando ele virou cativante Sua conduta não mudou, seus amigos não trocou Cola lá no RC e vê com que bonde que eu tô É os parceiro das antigas, agora chegou nossa vez É só molecada humilde jogar lá do 9-3 É claro que tem gente nova no caminho, colou junto É só piazada louca, é só moleque vagabundo No respeito da palavra, na maneira de dizer Molecada bate um trampo, chega e faz acontecer Não preciso me achar, não vou apelar pra isso Se tu curtir o meu som é porque eu curto fazer isso Mano, é mó satisfação, no Pelado eu vou logar Moleque da PM, se meu som eu vou postar Como não vou me animar, tem história pra contar Eu já vou jogar na rede pra geral compartilhar Na rede pra geral compartilhar